Defendendo o Ninho indiano Aqui deixamos nossa defesa a água do Ninho Tudo na vida tem seus pontos positivos e negativos Desta forma, o que diferencia o veneno do remédio É apenas a dosagem Nos meios de comunicação do Brasil O que vemos é um ataque ferraz a esta planta Qual o motivo? Desconhecemos Mas sabemos que o que mais se vincula Nas redes de informações São notícias falsas Ou moldadas por interesses de certas corporações Toda matéria que diz respeito ao Ninho Vem logo como ponto a ser explorado O Ninho mata as abelhas Talvez mate mesmo Contudo, deixar de enumerar os benefícios da mesma É algo estranho Desde quando esta planta chegou à nossa região Passamos a observá-la com bons olhos Plantamos alguns pés em uma pequena propriedade Na parte seca do município Aqui estamos no sertão da Bahia Chove pouco durante o ano e em apenas certos períodos Também começamos a observar As árvores que foram plantadas em ruas e praças Já faz cinco anos ou mais que começamos a observar Pelo que vimos Alguns pontos devem ser acentuados Pontos negativos e positivos Se mata abelhas Desconhecemos Todavia, os frutos do Ninho são apreciados por vários pássaros e insetos Já presenciamos borboletas sugando néctar das flores E até alguns tipos de maribondes Esta espécie produz bastante folhas e frutos durante quase todo o ano Ótima para a fertilização do terreno As folhas são usadas pelos pecuaristas No combate à mosca do chifre E a algumas enfermidades ocorridas nos rebanhos Ainda desconhecemos as propriedades da madeira Pois os exemplares plantados Ainda não tiveram a gostura do tronco Favorável ao manuseio Porém, como lê é ótima Ela, após atingir certo tamanho Não precisa mais ser ligada Fica verde o ano todo Servindo de sombra nas propriedades Para germinação na terra seca é difícil Pois em seu ciclo de nascimento Necessita de trato e água Já onde o terreno é úmido Como baixadas Como todas as outras espécies Florifera com rapidez Um ponto que devemos acentuar É quanto o plantinho dela próximo à colmeia dos apicultores E também não é interessante fazer florestas dela O certo é ter algumas árvores distribuídas pela propriedade Aqui onde moramos Tem uma lagoa poluída com uma orla para se fazer caminhada E ao seu entorno foram plantados vários pés de mim A incidência de insetos no início da noite diminuiu Não que o nin matou tais seres Apenas serve como repelente natural Em alguns textos que lemos na internet Ficamos indignados por certos comentários Em um texto em que o autor se diz pesquisador O mesmo disse que o nin secou o terreno Matou o gado Poluiu a água E que o nin é o responsável pela destruição do bioma caatinga Até o momento não presenciamos nada disso por aqui A destruição do bioma caatinga É somente culpa das atividades desenvolvidas pelos humanos Uma delas é o uso da madeira nativa Dos fornos das cerâmicas O nin precisa ser estudado com mais acuidade Pois poderá ajudar na preservação da caatinga Nossa região ganhou muito com a introdução da palma forrageira E da algarola Com o nin não será diferente Nossas observações continuarão Acreditamos que o nin trará bons lucros para a atividade humana E será muito útil na conservação do nosso ecossistema Quanto ao fato do nin matar as abelhas Lembremos-nos da evolução da espécie Os fortes se propagarão Breve teremos abelhas resistentes ao nin O ambiente segue sempre se modificando Para não perecer Com a caatinga não será diferente Luiz Carlos Marques Cardoso Uma mudançando O academia O motivo às abelhasições O терри do nin Semblane Uma mudançà Hum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.